Ando devagar As manhas e as manhas O sabor das matas E das maçãs Quando ele pega o caminhão Já de manhã rasgando o chão Eu sei que vai Pensando em mim E já passou Minas Gerais Passou Andradas e Goiás Eu sei que está Pensando em mim Então encosta o caminhão Já é noitinha no sertão E na boleia Ele vai dormir Mas as estrelas brilham mais E a saudade em meio a paz Toca então nele Pensando em mim Vai, vai, vai Caminhoneiro Vai rasgando o chão Mas pode ir Logo sei que você volta Para os meus braços Meu amor Estou aqui Pensando em mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Caminhoneiro Vai rasgando o chão Mas pode ir Mas pode ir Logo sei que você volta Para os meus braços Para os meus braços E logo cedo E logo cedo Lava o rosto Olhando espelho E um café Pra acordar É tanto chão Pra ainda rodar O meu perfume Está no ar Eu sei que está Pensando em mim Mas as estrelas Brilham mais E a saudade em meio a paz Toca então nele Pensando em mim No para-choque Está pintado um coração E o meu nome Dentro dele Como uma canção Vai, vai, vai Caminhoneiro Vai rasgando o chão Mas pode ir Logo sei que você volta Para os meus braços Meu amor Estou aqui Vai, vai, vai Caminhoneiro Vai rasgando o chão Mas pode ir Logo sei que você volta Para os meus braços Meu amor Estou aqui Pensando em ti Uhul! Obrigada, gente! Olá, galera! Olá, pessoal! Estamos começando Mais um programa Rejane Pison Programa Bombom demais! Gente, eu quero agradecer Obrigada! Gente, obrigada pela audiência de todos vocês Muito obrigada, gente Pelos comentários Pelos likes Pelas suas inscrições Gente, se inscreve no nosso canal Se inscreve no canal Rejane Pison Oficial Nos canais também Rejane Pison No canal da TV Amaral Nossa querida Amaral TV Gente, se inscreve, gente Ajuda, colabora Para que o nosso programa Fique ainda cada vez mais bonito Tá bom? Estamos num momento delicado Que a gente não pode ter plateia Não pode ter muitos convidados Muitos cantores Então a gente vai fazendo O programa conforme dá para fazer Porque a nossa intenção É levar uma palavra amiga Uma palavra de amor Uma palavra de fé É levar alegria É levar músicas E entretenimento Para que você se distraia Se sinta feliz Com esses momentos aqui Juntinho com a gente Fica ligadinho Até o finalzinho do programa Rejane Pison vai cantar mais Algumas canções aí Maravilhosas Eu tenho certeza que vocês Irão gostar Depois também Eu vou falar um pouquinho Da nossa live Que a gente vai realizar Vou falar um pouquinho também Dos nomes das pessoas Das galera E da galera toda Que me manda Muitos comentários Muitos likes Eu vou falar o nome De algumas pessoas Porque não dá para falar O nome de todos Mas aqueles que eu não falei Se sinta abraçado Se sinta beijado Pela Rejane Pison Pela nossa querida produção aqui Agradeço a Deus Por tudo e por todas as coisas Agradeço a você vovô Que está aí Fazendo nosso programa Ficar ainda cada vez mais lindo Mais maravilhoso Olha só que lindo Nosso cenário hoje gente O programa está demais Fala a verdade Não é para você sair daí Viu? Fica juntinho com a gente Até o finalzinho Do nosso programa Tá bom? Agora a Rejane Pison vai cantar Uma canção Que é Ela foi Feita pelo Paulo Nascimento Nosso querido Paulo Nascimento Um grande compositor Que já compôs Para diversos Cantores E cantoras Aí famosos Inclusive O Roberto Carlos Diversos E ele me deu essa canção A gente vai cantar A gente está gravando Colocando ela no nosso CD E vai ficar ainda mais bonita Espero que vocês gostem Vamos ouvir? Até quando nós teremos que suportar? Tanta guerra, tanta gente a se odiar Todos temos consciência E o dom de amar Se amarmos uns aos outros Podemos mudar Olhe, olhe O sorriso daquela criança Fonte viva Coração cheio de esperança Palavra Salve-nos Salve-nos Senhor Dessa guerra Dessa desamor Salve-nos Salve-nos do mal Salve-nos do mal Salve-nos Vida-se à paz mundial Salve-nos Salve-no Salve-nos Salve-nos Consciência Poucos pensando com Deus Muitos querem sua ausência Grande parte da nação Implorando com paixão Se amarmos uns aos outros É a nossa salvação Salve-nos Senhor Salve-nos Senhor Dessa guerra, desse desamor Salve-nos do mal Salve-nos do mal Salve vidas de a paz mundial Pare e olhe o sorriso daquela criança Monte Vila, coração cheio de esperança Salve-nos Senhor, salve-nos Senhor, dessa guerra, desse desamor Salve-nos do mal, salve-nos do mal, salve vida, já paga um dia Tá faltando consciência, tá faltando consciência Poucos pensando com Deus, muitos querem sua ausência Grande parte da nação implorando com paixão Se amarmos uns aos outros, é a nossa salvação Salve-nos Senhor, salve-nos Senhor, dessa guerra, desse desamor Salve-nos do mal, salve vida, já paga um dia Uhul, obrigada! Então, gente, olha só a mensagem dessa música, né? Né, vovô? A mensagem bem bonita que o Paulo Nascimento escreveu aí Tá de parabéns, né? O Paulo Nascimento, sempre fazendo músicas maravilhosas Gente, obrigada! Muito obrigada! Olha, eu vou falar o nome de algumas pessoas que a gente conseguiu anotar aqui São pessoas que mandaram mensagens, que participaram das nossas lives, dos nossos programas Mandam mensagens, se inscrevem, né? Então, não dá pra escrever o nome de todos, mas a gente colocou o nome de algumas pessoas E eu quero agradecer de coração, de coração mesmo Muito obrigada pela sua participação Pelo seu carinho, pelo seu amor Tem pessoas que falam cada coisa linda Cada palavra linda, cada declaração de amor Tem umas fãs lindíssimas Que falam coisas lindas pra mim, pra Regione Pison Eu fico, olha, muito agradecida Que Deus abençoe a todos vocês Tá bom? Vamos começar aqui, olha Vamos começar pela querida Luzinete Cassimiro Orlando Rezende Lara Teresinha Maria Assis Maria Luísa Alves Lourdes Barbosa Aparecida Calcagno Ero Gomes Ana Maria Alves Franco Lugui Marans Helena Basílio Lourdes Vieira Silvana Areda Ivanda Rodrigues Silva Margarete Camaragnoleto Chico Carlo Ananias da Silva Lopes Rosângela Fernandes Niero Maria Dark Paula Lúcia Ferreira Ana Rocha Maria Ema Martins Tem uma galera muito grande Muito linda Gente Muito obrigada Vanilza Alves Neide do Carmo Galera do México Vamos lá Alan Dias Um beijo pra você Tá sempre participando dos nossos vídeos e programas Guedes Hércules Helena Grola Helena Grola Um beijão pra você, minha querida Você sabe que você é uma grande querida Está no nosso coração já Já faz parte da nossa família aqui Da nossa querida TV Amaral Que Deus abençoe você Conforte o seu coração, Helena Eu soube esses dias que você passou Uma tristeza aí por causa da sua mamãe Mamãezinha sempre Sempre É a nossa rainha Mas eu tenho certeza que Deus está no comando de tudo Tá bom? Fica tranquila Que tudo vai dar certo Deus já abençoa a sua família A sua casa Seus filhos Então Helena Grola O nosso carinho Tá bom? Estela Márcia Marisa Silva Maria Neiva Márcia Pinheiro Marisa Pires Margolis Valmir Santiago Luzinete Cassimiro Novamente já falei, né? Aparecida Ferreira Vicente Leite Maria Cristina Vânia Rodrigues Fala de todos Vou dar um espaço Aí, gente Então Vamos continuar aqui Maria de Fátima Maria Helena Rodrigues Liege Lima Cleusa Pierre Itamar Lima Genete Jane Ferreira Maria Luisa Alves Ana Maria Alves Gilmar de Godói Tem mais aqui Tem mais uma galerinha aqui Olha, gente Faltou muita gente Vocês me perdoem, tá? Mas é porque A gente vai falando aos pouquinhos Tá bom? Cada programa A gente vai falando Uma galera Porque não dá tempo, né? De falar de todos Mas Maria Caetano Emília Lopes Lourdes Barbosa Que é uma querida também Sempre manda mensagens lindíssimas aqui Marilene Gonçalves Murcai Acho que é isso Me desculpe se eu não falo corretamente a pronúncia, tá? Ana Maria Alves Franco Adilson Mendes Alexandro Maria Aparecida Enes Moreira Aparecida Rabelo Lúcia Rabelo Luz Santos Maria Cristina Querida Maria Cristina Aí de Minas Gerais A nossa querida Também tá sempre falando muitas coisas Com mensagens imensas Grandes mensagens Lindas, maravilhosas Muito obrigada Querida Maria Cristina Que Deus te abençoe sempre Você, sua família Coração lindo, maravilhoso Todos vocês Todas e todos Aparecida Rabelo Lúcia Rabelo Já falei Luz Santos Maria Cristina Maria Silva Aparecida Ferreira Munir Lasbeck Maria Silva Eu acho Eu não sei se tem mais alguém Tá? Eu vou procurar aqui Daqueles que eu anotei Se tiver alguém que eu não falei Me perdoem Tá bom? Mas, gente Deixa eu aproveitar e falar uma coisinha aqui pra vocês Eu quero falar das três regras básicas Pra gente se proteger Não é mesmo, vovô? As três regras básicas Primeiro Manter distância A gente sabe, né? O brasileiro É um povo Que gosta de um beijo De um abraço De um carinho, né, vovô? Também fala a verdade, né? É bom demais, né? Mas, neste momento De pandemia A gente tem que manter distância Tem que manter distância Pra Pra gente se proteger E proteger a quem a gente ama Né? A higiene das mãos Sempre Você chegando em casa Você passa álcool gel Já lava as suas mãozinhas Não vai direto na comida Comer Porque vai que você pegou em algum lugar Né, vovô? Que tá contaminado Você vai pegando alimento E coloca na sua boca E aí? Né? Então, vamos evitar, gente Vamos ter higiene nas nossas mãos E o uso de máscaras Tá bom? Vamos tentar usar a máscara Eu sei que às vezes a gente até esquece, né? Não é nem por má vontade Ou por alguma ignorância Mas é por esquecimento Vamos tentar sempre lembrar E usar a máscara Fazer disso A nossa rotina Pra que a gente possa, né? Vencer esse mal E a gente vai vencer Em nome de Jesus Porque Deus está com a gente Deus está no comando de tudo Já teve, né? Inclusive, né? Um tempo atrás Que já Já foi Usado essas regras básicas Inclusive é bíblico Sabe, vovô? Sabia que é bíblico? Teve um tempo aí Em que Não existiam ainda Tantos medicamentos E vacinas E remédios E as pessoas Tinham seus problemas Antigamente Como existia Lepra E outras doenças Contagiosas Terríveis E já existia Essas Essas regras básicas Já eram Já estavam sempre Em vigor na humanidade Manter distância Higiene das mãos Uso de máscara Entendeu? Então a gente tem que se proteger E proteger a quem A gente ama Tá bom? A Rejane Fisão Vai cantar agora Bora de novo E a gente Fala mais alguma coisa Daqui a pouquinho A gente já passa As coordenadas Da nossa querida live Tá bom? Ok Então gente Olha, sempre a gente tem que pensar Obrigada A gente tem que sempre pensar O Senhor é o nosso pastor E nada há de nos faltar Então por mais crítico Então por mais crítico que seja este momento Você que está no hospital Você que está passando um problema de enfermidade Com você ou com algum familiar Tenha fé em Deus Porque o Senhor é sempre o nosso pastor E nada vai faltar Tá bom? Até hoje ele tem cuidado de você E vai continuar cuidando Tenha fé em Deus Tá bom? Vamos lá Vamos seguir Sempre feliz Com Deus no coração Ele é cowboy 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 de coração De volta e chapéu Levanta um poeirão Ele é cowboy Cowboy tão valente Não há touro nesse mundo Que ele não enfrente No rodeio vou cantar E ele ali está Me olhando com um olhar De cowboy Apaixonado Ele mostra ser valentão Mas eu sei que é meu seu coração Vai cowboy Já abriu a porteira Vem se logo esse rodeio E vem pra mim A noite inteira Vai cowboy Tem fama de campeão Sempre pega o touro Só não pega o meu coração Ele é cowboy Ele é durão Anda no touro deitado É cowboy Apaixonado Ele é o campeão Ele é cowboy O touro levanta do chão É cowboy Apaixonado Ele é bem invocado Mas é meu seu coração Mas é meu seu coração É cowboy É cowboy Apaixonado Ele éني Ele é um campeão Ele é Caiu É ORGAN É cowboy Baixonado Ele é sal Ojão Abriuí É cowboy apaixonado Ele é bem invocado Mas é meu seu coração Vamos cantar mais uma? Vamos lá, mais uma Deve existir em algum lugar Alguém que saiba onde você está Se está sozinho ou vivendo Com outro alguém pra não lembrar Da nossa história de amor Será que pensa em voltar? Me liga anjo das manhãs Anjo, você é a luz do meu caminho Baby, me liga e diz Quem não me ama anjo Diga que se guardou Para mim Talvez esteja até a fim Mas teu orgulho nos faz mal Não deixe mais a gente assim Por Deus me dê algum ensinar Dê uma chance pra nós dois Não deixe isso pra depois Me liga anjo das manhãs Anjo, você é a luz do meu caminho Baby, me liga e diz Que ainda me ama anjo Anjo, diz que você guardou Todo teu doce amor Só pra mim Só pra mim Só pra mim Outra vez Só pra mim Baby, me liga anjo Me liga anjo Anjo, você é a luz do meu caminho Baby, me liga e diz Anjo, anjo Anjo, você é a luz do meu caminho Baby, me liga anjo Me liga e diz Quem não me ama anjo Anjo, você é a luz do meu caminho Baby, me liga anjo Anjo, você é a luz do meu caminho Baby, me liga e diz Quem não me ama anjo Anjo, você é a luz do meu caminho Baby Obrigada Obrigada, gente Gente, eu quero agradecer demais Novamente a audiência de todos vocês Eu estou muito feliz Porque a gente viu A gente sabe O programa Rejane Pison Está em um dos primeiros lugares No Youtube E... Tá Eu estou muito feliz com isso Gente, quero agradecer demais Quero mandar um beijo Um abraço pra você Adalberto Suzano Nosso querido Que está agora com um novo programa Na Rádio Triana Um beijo a você Sérgio Moreno Moreno, aliás Sérgio Moreno Da TV Triana Também Da Rádio Triana Um beijo Um abraço Agradeço demais A parceria de todos vocês E gente A gente vai fazer uma live Quero que todos vocês Participem da nossa querida live A gente vai fazer com Pedindo doações Pra gente poder ajudar A galera que precisa Tá bom A gente vai dando as informações Pra vocês Tá bom A gente está chegando No final do programa Então a Rejane Pison Vai cantar uma canção E depois a gente vai se despedir Tá bom Um beijo a todos Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo E quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer Questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você acorda a bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você acorda a bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você acorda a bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Gente, muito obrigada pela sua audiência Estamos chegando no final de mais um programa Rejane e Pison Que Deus abençoe suas casas Seus lares, suas vidas, suas famílias Que Deus derrame do amor dele no coração e na vida de todos vocês Que Deus abençoe a todos nós E que a gente passe por esse momento difícil Sempre unidos Orando, agradecendo a Deus E esperando sempre em Deus Que o melhor há de vir Um beijo a todos Amo vocês Amém 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 Obrigado.